presença dela que é responsável pelo setor de vacinação em Foz do Iguaçu, Adriana Izuca. Bom dia, bem-vinda, Adriana. Bom dia, obrigado pelo convite. Como é que estamos aí com, tem muitos braços ainda com a manga arregaçada esperando a picada da agulha? Então, ainda falta um pouco, né? A gente avançou bastante, mas a gente calcula ainda que de 18 a 29 anos ainda falta em torno de 15 mil pessoas para receber a primeira dose. No geral, como é que está a vacinação? Porque Foz do Iguaçu, pelo menos em termos do Paraná, quem sabe boa parte do Brasil, é uma das cidades que mais vacinou até agora, né? É, da população adulta estimada, a gente vacinou 96%, mas era como a gente estava comentando agora há pouco. Tem faixas etárias que nós passamos de 100%. Então, acima de 29 anos, nós já aplicamos 7 mil doses a mais do que era estimado para aquelas faixas etárias. Então, a gente segue os dados do IPARDS, que ela é uma população maior do que do IBGE, é mais atualizado. Só que, mesmo assim, a gente está percebendo uma diferença, né? Pode estar com uma população subestimada, ou a questão da fronteira, que a gente sabe que acontece bastante desse fluxo e outras pessoas conseguirem se vacinar aqui. Mas a vacinação estava acontecendo somente com a apresentação de documento local, né? Isso. Seria... Porque, assim, a cada pouco na área de saúde, né? Não só especificamente de vacinação, nós temos esse argumento. Ah, muita gente vem, muita gente usa, né? Os dados estão muito defasados, porque tivemos a mesma questão na vacina contra a gripe naquele ano, que muita gente se vacinou acima daquilo que era esperado, né? Como é que você avalia até para campanhas futuras, em anos futuros, termos um pouco mais de equilíbrio entre aquilo que é esperado com aquilo que vai ser executado? A gente precisa seguir uma estimativa, né? A gente segue a do Ipardes, então, a gente não teve censo, né? O ano passado, tem essa estimativa, é com isso que a gente consegue trabalhar, né? Porque o município não tem como fazer um censo nesse momento e levantar realmente, né? Então, foi solicitado o documento, o comprovante de residência para todas as pessoas, né? Que comprovassem que morassem aqui, que morava aqui em Foz. Dante Quadra, conosco, a Adriana Izuca, ela que é responsável pela área aí da vacinação, ela que comanda o pessoal para ficar dando aquela picada muito boa no braço das pessoas. É, Adriana, deixa eu então, vamos esclarecer um pouco mais essa situação, porque a gente, cada vez que publica alguma informação de que Foz do Iguaçu chegou a 90% de vacinados, 96% da população adulta vacinada e sempre tem gente comentando aí embaixo, eu tenho 25 anos, até agora não consegui agendar, toda vez que eu entro, ou acabou, ou não faz, não consegue agendar a vacina. O que acontece? Então, esse número, ele é... De 25 a 29, como eu te disse, a gente não completou 100%, né? Acima de 29 anos, só que assim... E por que baixa, então, a faixa etária se não conseguiu vacinar? É porque a gente já está em 95% daquela faixa etária, eu não posso ficar ali e ficar com a vacina parada e não seguir em frente. Mas se o motivo é porque a pessoa não consegue fazer o agendamento pelo site, não deveria deixar um pouco o tempo mais aberto? Ele fica aberto até terminar as vagas. É que assim, nós recebemos, vamos supor, 10 mil doses, eu abro 10 mil vagas, né? A hora que acaba essas 10 mil vagas, o site fecha, né? Então, não tem como... O que a gente orienta? Essas pessoas continuem tentando, todas as vezes que chegam novas doses, vai ser aberto o agendamento, e aí ela vai tentar se cadastrar, né? Então, assim, não tem como... O site, ele fica aberto... Enquanto tem dose, o site está aberto, ele só fecha quando acabaram as vagas. Ou seja, eu tinha 10 mil doses, preenchi 10 mil vagas, ele fecha. Porque daí eu não posso cadastrar pessoas além do número de doses que eu recebi, né? Deixa eu me meter nisso, Dante, né? Deixa eu pegar aqui uma caluna. Acho que não é bem essa a questão que o Dante levanta, Adriana. É muito mais bom. Digamos, temos 10 mil doses disponíveis. Ok, tem que abrir 10 mil vagas. Mas se essas vagas são preenchidas rapidamente por quem tem de 25 anos a mais, e ao mesmo tempo é baixada a faixa etária de vacinação, por exemplo, 23, 18, pode acontecer que pessoas que tenham de 25 anos a mais, de novo não consigam fazer o seu agendamento. Acho que é essa a questão. É, isso sempre vai acontecer, né? Vai ser impossível a gente atender todas as pessoas ali 100% quando estiver naquela faixa. A gente sempre monitora e a gente só abaixa da faixa etária quando já atingiu mais de 80% daquela faixa que está sendo vacinada. Não deveria ser quando atingiste a 100%, já que tem pessoas reclamando que não conseguem fazer. Mas aí eu fico com a vacina parada, gente. Não, mas é isso que eu não estou entendendo. Porque, ó, essas pessoas, elas não se cadastram. Se tem uma demanda maior do que a oferta, a vacina não fica parada. Eu acho que é isso que eu não estou entendendo. É porque, por exemplo, deixa eu só te explicar. É que você está dizendo que ela vai ficar parada porque nem todas as pessoas daquela faixa etária procuraram. Mas o que eu estou dizendo é que tem relatos de pessoas que entram uma vez, não conseguem porque já acabou. Entram uma segunda, não conseguem. Entram três vezes de 25 anos lá e até agora não conseguem. Então, mas é assim, ó, ele não perdeu o direito de ser vacinado. Entendeu? Todas as vezes que abrir, ele vai poder se cadastrar. É que, infelizmente, a gente não consegue atender todas as pessoas ao mesmo tempo, né? A gente queria ter dose para terminar a nossa população e não deixar ninguém. Então, assim, infelizmente, ele vai precisar entrar as outras vezes que abrirem novamente e tentar se cadastrar. São muito poucos casos que ficaram assim. Não, eu entendo. A questão que eu não entendo é porque, daí eu digo 25 anos como exemplo, né? A de 25 entrou lá duas, três vezes, não conseguiu, mas daí a próximo lote abaixou para 20. E aí passam na frente e ele continua não conseguindo, né? Então, se o mais correto não seria... É que se fosse assim, perseguindo desse jeito, a gente ia ficar parado naquela faixa etária e não ia avançar para as outras, né? Então, a gente precisa correr com a vacinação. Então, assim, não vacinou essa, mas vacinou de outras faixas, são mais pessoas que estão se vacinando. A gente não pode ficar esperando terminar aquela e eu não avanço, sabe? Porque daí a vacina fica parada, mas por falta 2 mil, só que às vezes não preenche aquelas 2 mil vagas, né? Então, aí você fica ali esperando. Então, a gente sempre vai monitorando esse tanto. Atingiu uma certa porcentagem, aí que baixa para outra faixa etária. Tanto que acima de 29 anos, né? A gente tem mais de 100% de todas as faixas etárias vacinadas. A Rose pergunta aqui se há alguma possibilidade, se já veio à mão do setor aí de saúde de Foz do Iguaçu, a sua informação de vacinação de menores de 18 anos. Por exemplo, diz ela, meu filho tem 15 anos, tem alguma perspectiva nessa direção? Então, a gente depende do Plano Nacional de Vacinação. Se o Ministério da Saúde adotar, o município vai seguir, porque a gente precisa das doses, né? Então, não adianta a gente falar que vai vacinar os adolescentes se o Ministério não enviar essas doses. Então, o Ministério adotando a vacinação dos adolescentes, o município vai seguir vacinando. Você particularmente acha necessário a vacinação? O que vai acontecer isso assim que terminar esse grupo prioritário? Eu acredito que sim. Terminando de vacinar a população adulta, acredito que ele vai partir para vacinar os adolescentes. Pode ser que comece com os adolescentes com comorbidades e depois vacine ali. Mas até pela fala que o ministro teve quando esteve aqui em Foz, né? Então, acredito que será vacinado sim, mas quando terminar a população adulta. Nós tivemos, ao longo dessa pandemia, algumas palavras que ficaram marcadas. Protocolo, uma delas, outra delas é legado. Se nós pegarmos os últimos anos, nós tivemos alguns ajustes com alguns contratempos na área de vacinação. De repente, na vacina da gripe, muito mais pessoas procuraram no ano anterior. Nesse ano, menos gente procurou. Agora, tivemos toda essa questão de ajustar para poder vacinar com agendamento, que foi um progresso muito grande. Que legado fica para campanhas futuras dentro dessa área da vacinação, Adriana? Nossa, eu acho que essa campanha, ela foi única, sim. A gente aprendeu muito com ela, né? Porque a gente vacinou, praticamente vai vacinar toda a nossa população, né? É uma vacina que a gente não tem no serviço privado. Então, todas as pessoas que usam, né? Com frequência a unidade de saúde, que também usavam serviço privado, estão utilizando o SUS, né? A questão de logística, de controle de estoque, a questão do agendamento, né? Que foi uma coisa que a gente adotou durante a campanha. Então, foi uma campanha que, todo dia, a gente aprendeu alguma coisa nova. Não estava dando certo aqui, a gente tinha que repensar, mudar. E era tudo muito rápido, não dava tempo, né? Então, assim, não deu certo, tem que mudar para agora, tarde, para amanhã. Então, foi bem, assim, um crescimento, eu acho, né? Para a gente. E, assim, ela deixou todas as outras campanhas para trás, assim, porque foi um aprendizado gigante, assim, muito diferente de tudo que a gente já tinha vivido, né? Então, assim, a gente não sabia quantas doses iam chegar, a gente fica sabendo o dia, tem que se programar no mesmo dia para ver como que vai fazer, né? Então, assim, foi bem, uma experiência bem positiva, eu acho. A gente batalhou bastante, sofreu bastante com algumas coisas, mas acho que o crescimento fica muito grande. Quanto à segunda dose, havia uma certa defasagem, algumas pessoas que não estavam procurando na data agendada a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid, como é que está isso? A gente continua com algumas doses em atraso, né? Sempre essa busca, ela é contínua, né? Dessas pessoas que estão com a dose em atraso. Então, é importante reforçar essa questão que quem tomou a primeira dose precisa da segunda dose para estar imunizado. Mesmo, ah, eu esqueci, já passou um mês que eu tinha que tomar. Pode ir na vigilância, na unidade de saúde, que ele vai ser vacinado, né? Não tem problema que passou muito do prazo, esqueceu. O importante é não deixar de fazer a segunda dose. Além disso, continua valendo, porque a partir de um momento da vacinação para frente, na hora que tomava a primeira dose, na própria unidade básica de saúde, no posto de saúde, já se agendava a segunda dose, né? A data da segunda dose e horário. Continua sendo assim, a pessoa não precisa fazer um novo agendamento, ela vai lá onde tomou a primeira dose, na data marcada para tomar a segunda. Isso mesmo, ela já sai com o dia e o horário agendado, a não ser que ela perdeu aquele dia e ela pode procurar a unidade depois. Mas já sai com tudo certinho, o dia e o horário, na mesma unidade que ele fez. O que mais que você gostaria de acrescentar hoje em relação a essa área da vacinação? Eu gostaria de acrescentar que as pessoas, então, que ainda não conseguiram tomar, que todas as pessoas, elas vão receber a vacina, né? A gente não terminou a vacinação, nós vamos receber mais doses, vamos continuar, a gente quer vacinar 100% da nossa população. E queria reforçar que mesmo as pessoas vacinadas, que elas não deixem de manter os cuidados, né? Continuar usando máscara, o álcool gel, evitar aglomeração, né? A gente tem aí novas variantes, a gente precisa se cuidar, então, continuar tomando os cuidados. Não achar que é porque tomou a vacina, já pode sair aproveitando, né? E não tomar todos os cuidados. Deixa eu usar mais 30 segundos teus da minha parte. A Zumira manda aqui uma pergunta, e aí eu vou transferir para você enquanto pessoa física, não enquanto chefe da área de vacinação. A Zumira pergunta, o que fazer com a população que não quer tomar vacina? Então, a gente precisa que todo mundo tome a vacina. Como a gente já disse outras vezes, esse momento a gente tem que pensar no coletivo. Se a gente pensar só, se eu pensar só em mim, eu vou estar prejudicando os outros, né? Então, essas pessoas a gente precisa convencer a tomar, só que a gente percebe que a gente está tendo uma grande adesão da população, né? Eu acho que esse não tem sido o nosso problema, de pessoas não querendo tomar. Lógico, tem um ou outro que acaba recusando, mas eu acho que não é o nosso maior problema. Mas eu acho que a gente tem que insistir para que essas pessoas tomem a vacina, né? Inclusive na faixa jovem, tem uma boa adesão, né? Sim, que é uma faixa etária, às vezes, difícil da gente conseguir vacinar, né? A gente estava até preocupado, mas tem tido uma boa adesão, né? A gente vê aí pelo agendamento como esgota rápido, né? Essa população jovem também já é mais antenada com a questão de internet. E eles têm vindo se vacinar, a gente conseguiu vacinar bastante jovens já, desde que foi descendo essa faixa etária. Daqui a pouco adota o tal do passaporte sanitário, para entrar no restaurante tem que mostrar que tomou vacina. Quem está no ônibus tem que mostrar que tomou vacina. Enfim, alguma coisa nesse sentido. Adriana Izuca, muito obrigado pela sua participação aqui no Contraponto conosco hoje. Obrigada pelo convite. Já, já.